De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, o Brasil tem a maior biodiversidade do mundo. Pensando em demandas do setor produtivo e da sociedade que buscam alternativas por produtos cada vez mais sustentáveis, em 2020, o Ministério da Agricultura lançou o Programa Nacional de Bioinsumos, com o objetivo de aproveitar a biodiversidade do país para ampliar a oferta de matéria-prima sustentável ao setor. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, o Brasil tem a maior biodiversidade do mundo, mais de 116 mil espécies animais e cerca de 46 mil espécies vegetais. Pensando em demandas do setor produtivo e da sociedade, que buscam alternativas por produtos cada vez mais sustentáveis, em 2020, o Ministério da Agricultura lançou o Programa Nacional de Bioinsumos. O objetivo é aproveitar a biodiversidade do país para ampliar a oferta de matéria-prima sustentável ao setor. Esses insumos de origem biológica servem para todos os agricultores brasileiros nos mais diversos sistemas de produção. O programa também tem o objetivo de diminuir a dependência de importação de insumos. Em 2019, o fertilizante químico foi o segundo principal produto importado pelo Brasil. E até junho de 2020, o país teve um gasto de 3,5 bilhões de dólares com esse tipo de insumo. Os bioinsumos, o próprio nome já diz, são insumos de origem biológica e que eles vão causar alguma positividade dentro dos sistemas de produção agropecuários, florestais ou acuícolas. São organismos que já existem no ambiente e, como tal, eles causam menos efeito danoso quando usados da forma correta eles ou seus derivados. Além de ser parceira do Plano Nacional, a Embrapa ajudou no desenvolvimento de um aplicativo que apresenta um catálogo virtual com 580 opções de bioinsumos cadastrados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O objetivo é levar aos agricultores e às equipes técnicas informação de forma fácil e gratuita. O aplicativo apresenta uma lista de produtos biológicos indicados para combater pragas e mostra bioinsumos testados e aprovados para diferentes culturas, com indicação de fornecedores credenciados. Os produtos conhecidos como bioinsumos podem ser a base de vírus, bactérias, fungos, insetos ou parasitoides, por exemplo. Podem servir como inoculantes, promotores de crescimento de plantas, biofertilizantes e entre outras funções. Aqui no Rio Grande do Sul, mais uma ação está sendo realizada para implementar cada vez mais os bioinsumos na prática agrícola. Para dar conta dessa demanda e dessa necessidade técnico da EMATER, foi proposta de estar sendo executada uma capacitação em bioinsumos com técnicos da EMATER da região e de todo o estado e profissionais de outras áreas. E essa capacitação foi programada e desenvolvida em conjunto com a Embrapa Clima Temperado em Pelotas, movimentos pequenos agricultores familiares e também um apoio fundamental da clínica fitossanitária, que é um termo de cooperação entre a Embrapa e a EMATER para acolhimento, análise e interpretação de processos de infecção, tipo esse do morango aqui, poderia ser outra cultura qualquer. Como exemplo desse trabalho, vamos mostrar a situação deste produtor. Neymar Becker investe na cultura do morango há cinco anos. Na propriedade localizada em Sirrito Alegre, terceiro distrito de Pelotas, o agricultor notou a queda de produção da fruta. Mais de 50% das mudas estavam afetadas por fungos de solo. Após procurar o escritório municipal de EMATER, o produtor recebeu a equipe técnica em sua propriedade para avaliar e fazer as recomendações necessárias. Os frutos estavam deformados, a produção havia caído muito e ele não sabia o que estava ocorrendo. Já havia comprado vários insumos, aplicado vários produtos e nada estava conseguindo controlar. Aí nós então coletamos material, levamos até a clínica fitossanitária da Embrapa e onde foi feita a análise e foi constatado que era resoctome. E então foi feita a recomendação para o seu Neymar de aplicar o tricoderma. E ele fez a aplicação do tricoderma, fez duas aplicações e já começou a dar resultado. O tricoderma é um tipo de fungo que pode ser usado como agente de controle de outros fungos e doenças de plantas cultivadas. Esse bioinsumo é eficiente na competição por espaço e também promove o crescimento das plantas, por exemplo. Neymar aplicou o tricoderma de 14 em 14 dias e já vê resultados na produção do morango, que passou de 700 quilos por semana para mil quilos colhidos. Vou seguir fazendo por causa que deu resultado e vale a pena. E está aí as mudas, está tudo renovando, está botando floração nova, está com boa carga e vamos esperar para que dê certo. De acordo com o Ministério da Agricultura, o mercado de bioinsumos no Brasil é crescente. Por aqui, 10 milhões de hectares são cultivados somente com esse tipo de controle e 40 milhões de hectares apresentam bactérias que promovem o crescimento das plantas. Ao todo, esse mercado movimenta cerca de um bilhão de reais por ano no Brasil. Dados como esses mostram o potencial do uso de bioinsumos na agricultura brasileira, promovendo fatores positivos para a natureza, para o produtor e para o consumidor. Então, a formação em bioinsumos, além de otimizar resultados para o agricultor, que é o maior beneficiário desse processo, nós temos uma redução de impactos ambientais, uma redução de custos produtivos para o produtor e um novo sistema tecnológico de produção sendo introduzido de uma forma lenta e paulatina para os agricultores. E com isso também sai ganhando o nosso consumidor urbano, que é fundamental nesse processo. um alimento mais limpo, com mais saúde e mais qualidade para o consumo dele.